Olha, e em outra frente, o Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou o fechamento da fronteira terrestre com a Venezuela. A repórter Selma Dias explica pra gente agora. Oi Selma, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, pra todo mundo. Olha, a fronteira do Brasil com a Venezuela está parcialmente fechada desde o dia 18 e deve permanecer assim pelos próximos 30 dias pra impedir a disseminação do novo coronavírus e também por conta das dificuldades do sistema de saúde em receber e atender estrangeiros infectados. Tem algumas exceções. O tráfego entre os dois países continua liberado pro transporte rodoviário de cargas e pra execução de ações humanitárias autorizadas. Também podem cruzar a fronteira brasileiros natos ou naturalizados e profissionais do exterior devidamente identificados e autorizados pelo governo. Além de outras punições, a medida também prevê a deportação imediata pra quem descumprir aí essas regras. O Ministério da Justiça e Segurança Pública explicou que nos próximos dias deve também anunciar prorrogar o fechamento das fronteiras com outros países sul-americanos. E o ministro Sérgio Moro, durante coletiva no Palácio do Planalto, anunciou medidas da pasta pra enfrentar essa pandemia no país. Confira aí na reportagem. O ministro Sérgio Moro afirmou que a vacina contra a gripe em agentes penitenciários e presos deve ser antecipada. Segundo ele, nenhum caso de Covid-19 foi notificado dentro dos presídios. Mas o governo defende medidas de prevenção para evitar a doença, como a suspensão temporária de visitas. Há um ambiente de relativa segurança para o sistema prisional em relação à epidemia do coronavírus, pela própria condição dos presos de estarem mais isolados da sociedade. Por isso, daí a necessidade de medidas que evitem risco de contaminação dos presos, como a própria suspensão de visitas. Além disso, homens da Força Nacional de Segurança Pública vão passar a atuar em apoio ao Ministério da Saúde. Eles podem trabalhar, por exemplo, na segurança nos centros de saúde.